Pois a candidatura de João Ferreira é uma candidatura de um homem de carácter, um homem profundamente progressista, que encarna, no fim de contas, os valores que poderão tornar possível um Portugal mais justo. O nosso apoio a esta candidatura é, de facto, um sinal de esperança e de confiança no futuro. Penso que votar João Ferreira é um voto certo e seguro. Obrigado por assistir.